Tenha ele soda no ar Ouvindo você Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual Apresentação, Cristiano Moreira Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Está entrando no ar o programa Ouvindo Você E hoje, excepcionalmente, como já disse o nosso querido Cláudio O Valdemir teve um compromisso particular E me pediu que fizesse o programa, apresentasse o programa Junto com a nossa psicóloga hoje, Silvana Durandes Boa tarde, Silvana Boa tarde, Cristiano E você sabe, o programa tem por objetivo atender as pessoas Que tem algum tipo de dificuldade emocional Ou espiritual Para isso, temos sempre um profissional da área de psí Um psicólogo ou um psiquiatra Hoje, temos uma psicóloga Para ouvir você, dividir a sua dificuldade E discutir possíveis caminhos que você poderá seguir Além de abordar também aspectos espirituais E o tema de hoje Você deve estar imaginando aí, né? Autoconhecimento através dos sintomas e das doenças Ou seja, quando o Valdemir está aqui apresentando Ele também é psicólogo E para ele é muito tranquilo Mas eu faço aqui o papel do ouvinte Para mim é tranquilo, Silvana Porque através dos sintomas e das doenças Nós passamos a nos conhecer mais, é isso mesmo? É, eu botei esse tema de propósito Para fazer as pessoas começarem a pensar Sobre esse mundo interno Porque os sintomas e as doenças Eles têm um papel na nossa vida Eles não surgem do nada A psicossomática Que é a ciência que estuda As doenças comprovadas por exames Constatadas organicamente Ela traz para a gente essa colaboração E também temos as doenças somáticas Ou somatizações Que é quando existe Toda uma sensação diferente Todo um sintoma Tem todo um desequilíbrio Mas não se encontra Uma comprovação clínica por exames Isso a gente chama de somatização A gente vai falar um pouquinho Sobre as duas Porque os teóricos da psicologia Da psicossomática Começam a mostrar para a gente E das terapias vibracionais também Que se o nosso corpo é energia E o nosso pensamento E nossas emoções também são energia Já que somos espíritos Nós temos a capacidade Do que pensamos e sentimos Nós temos a capacidade de transferir Por vibração para o nosso corpo Então tem uma relação muito tênue aí Esses sintomas Por que tem pessoas que ficam mais gripadas E outras menos Por que tem pessoas que apresentam quadros de pedra nos rins E outras menos Por que você desenvolve tal sintoma Por causa da enxaqueca Ou por que da insônia Da depressão Da depressão Da depressão Isso De um medo De uma dificuldade Até mesmo a dificuldade de relacionamento O que tem a ver com o nosso temperamento Por que tem pessoas que se dão mais Com umas e menos com outras Tudo isso diz respeito ao nosso jeito de ser Então quando a gente começa a parar para ouvir o que aquele sintoma está dizendo A gente pode modificar esse perfil A gente pode começar a entender e a digerir o que tem por trás do sintoma Porque a gente acredita que o corpo é como se fosse um painel de um carro Nosso corpo Quando algo no carro começa a estragar A luz do painel começa a acender, começa a piscar Se você não para o carro para enxergar, para verificar o que está acontecendo A luz fica constante e o carro vai parar de funcionar No caso do carro, nós temos que procurar o manual Pois é, o manual ou então um perito vai levar no especialista No caso do ser humano, o sintoma é aquela luzinha que começa a acender Que começa a mostrar que alguma coisa não vai bem E às vezes, quando a gente não olha para essa luzinha A dor é o freio de mão que vai parar a gente Para a gente olhar para dentro e prestar atenção no que está acontecendo Será que eu estou sendo muito intolerante? Como a minha rigidez está me afetando e o meu orgulho Como é que eu estou lidando com o rancor Com a dificuldade de perdoar Com a mágoa Onde eu estou armazenando a mágoa? Por que eu não posso me flexibilizar E entender, começar a trabalhar com a autocompreensão E a compreensão do outro E aí armazeno as mágoas dentro de mim Isso vai se consolidando Porque nos estudos Nos nossos estudos, o que a gente percebe É que a emoção, ela tem uma carga Ela tem um quanto de energia Essa energia mal digerida Ela vai se acumulando E obstruindo os canais energéticos do organismo E os centros de energia Agora eu já estou falando da fisiologia energética do corpo Os meridianos, a medicina oriental A medicina chinesa traz essa contribuição ótima para o ocidente Quando fala dos meridianos Dos canais de energia que correm o nosso corpo E ligam os órgãos Então eu vou afetar esses canais de energia E esses chakras Se eu condensar muita tristeza, por exemplo No meu peito Essa roda de energia aqui Ela começa a ficar entupida Bloqueada E aí vai começar a causar determinados sintomas E se eu não olhar para isso com mais detalhe Pode causar um problema até mais grave Eu gosto de citar muito alguns casos Para ilustrar Por exemplo Uma pessoa que vem se queixando muito de fibromialgia Que é uma dor que acontece nos músculos E não tem, assim, dentro da medicina tradicional Não tem uma causa específica E nem tem uma cura E aí quando a gente vai investigar Essas pessoas que vivem com fibromialgia A gente identifica várias histórias Na vida atual E em vida passada Várias histórias de contrariedade Em que a pessoa retezou Muita raiva nos músculos Então essa raiva A raiva é uma energia quente Ela precisa de expansão Para ser liberada Como a gente não pode socar A cara do marido Esganar o chefe Xingar o fulano Que deu uma fechada no trânsito A gente pode Mas não deve Porque o objetivo É a gente Nessa auto-observação Procurar depurar essas emoções Isso não é rápido É um processo E aí Quando eu não consigo fazer isso Eu converto essa energia Para o meu corpo No caso dessa cliente Nessa pessoa Com fibromialgia Ela passou por situações De injustiça Na infância Em que A mãe dava prioridade Ao irmão Era mais permissiva Com o irmão E com a tendência De colocar as culpas nela E aí o irmão Meio que Denegria ela Tratava ela mal Ela não podia revidar E não podia reclamar Porque também apanhava Então essa carga De medo De raiva Ela foi Concentrando Nos braços Nas pernas Toda vez que ela se aborrece Com o marido Hoje É contrariada Acorda Amanhã Na manhã Com o corpo todo dolorido Eu não estou falando Que isso é A única causa Mas é Uma das causas E como resolver isso Encontrando uma forma De tolerar Encontrando uma forma De drenar Essa energia De raiva Canalizando ela De uma outra forma Que existe E procurando Fazer um processo De tolerância De auto perdão De perdão ao outro Só que É muito bom frisar Que isso tudo Não é da noite Para o dia É um processo De crescimento interior De busca De determinação O ouvinte Nesse momento Que está em sua casa E muitas vezes Nós temos Esses alertas Que você fez Menção no início Como dando Como comparação Às luzes do carro Que acende Aquela luzinha amarela Que depois Passa assim Vermelha E a pessoa Não liga muito Porque não está Causando nenhuma Privação E ela vai Meio que Deixando de lado Acaba adquirindo Uma segunda doença Uma comorbidade Se estabelece Mas a pessoa Não para Para tentar entender Por que Que aquelas doenças Estão chegando Ele tinha uma primeira Os sinais apareceram Ele não ligou Seguiu em frente Por causa da vida Que nós Rápida Que nós temos hoje Temos que Trabalhar Estudar E aí Uma segunda doença Aparece Se a pessoa Não parar Para analisar O que está fazendo Isso pode Ainda Aumentar Mais Ô Silvana Sim A tendência É isso Aumentar E até Eclodir No caso Uma situação Mais grave É Tem uma Uma senhora Que durante Muito tempo Durante uns Uns quatro Cinco anos Ela se incumbiu De cuidar da irmã Só que a irmã É uma pessoa Muito intolerante E Tanto maltratava Ela Reclamava demais E Cobrava E se desfazia dela Mas mesmo assim Ela insistia Em morar junto Com a irmã A irmã Precisava de cuidados Mais intensos Porque está com câncer E ela foi Passando por esse estágio De Engolindo Essas Essas Todas essas Intemperanças Destemperos Da irmã Todo esse Mal humor E E nessa época Ela não conseguia Dar um retorno Não conseguia Se posicionar Não conseguia Botar o limite Ela foi engolindo Todos os sapos Há um ano atrás Ela Entrou Deu entrada no hospital Com uma úlcera Hemorrágica E foi E foi quase Fatal Os médicos Disseram Que não sabiam Como ela tinha Se salvado No que a gente Foi investigar Ela começou a perceber Que lá Atrás Quando era pequena Muitos irmãos A mãe Com uma vida Difícil Ela Mentalmente Ela combinou Concordou Ela fez um pacto Com a mãe De Ajudar a mãe De cuidar Dos irmãos Porque ela via O sofrimento E o esforço Da mãe Então Mesmo criança Criança Às vezes é o corpo A mente É É mais madura Do que a gente imagina A mente de uma criança Ela via Aquela situação De esforço De privação A vida humilde E aí Ela Combinou Mentalmente Com a mãe De que iria ajudar E ela passa A cuidar E a criar Os irmãos Só que ela Faz isso Depois Que os irmãos Crescem Até a vida adulta E por aí afora Numa atitude Excessiva O que prejudicou Quando ela Começa a tomar Consciência Que ela começou A tomar Aquela Fez aquele pacto E agora o pacto Pode ser desfeito Ela consegue Começar a relaxar E a parar De E a parar De Vamos dizer Cuidar demais Super proteger A irmã Porque isso Não é Cuidar Você cuida De alguém Mas se descuida De você Quando ela Passou a entender Que houve um pacto Lá atrás Ela pôde Abrir mão Desse cuidado Excessivo A irmã Sem culpa E sem sofrimento Ela se libertou Dela mesma De algo que ela Criou pra ela Então Ela vem Trabalhando Nesse processo De crescimento Interior E parou De jogar Pro estômago Essas coisas Que ela engolia Porque agora Ela também Não engole mais Ela pontua Ela responde Ela bota limite Ou então Simplesmente Ela se cala E sai Porque aquilo Não faz mais sentido Pra ela Aquelas reclamações Da irmã Toda aquela Irritabilidade Do ambiente Ela não Absorve mais isso Tá claro pra ela Que ela não quer mais isso E outra Coloca Consegue também Colocar limites Em outras pessoas Da família A sobrinha Que chega lá Pra almoçar Sem Sem avisar E aí ela ia Pra cozinha Exemplos Diários Da nossa vida Que é importante A gente citar Porque a gente Às vezes A gente tá sendo Permissivo Achando que Tá sendo uma Boa pessoa E só tá Incentivando Um traço De acomodação E de dependência De alguém Então até Mesmo na hora De ajudar A gente precisa Entrar numa reflexão Pra sentir Se eu devo É possível É útil Vai ser bom Pra quem Isso aqui Então até Na hora de ajudar Seja conhecido Ou não Fazer essa avaliação Porque às vezes A gente pensa Que tá ajudando E tá atrapalhando Porque a gente Tá reforçando Um traço De caráter Da pessoa Um traço De dependência De acomodação E normalmente O que você tem Com a sua experiência Em que momento De uma doença O paciente Para pra pensar Quais foram Os motivos Que fizeram ele Chegar Até aquele momento Em que estágio De uma doença Já estabelecida Já estabelecida O paciente Para Se é que para Mas eu acredito Que muitos Devam parar Dependendo da doença Como você vê? Eu gosto muito De tratar de casos De psicossomática Porque é uma caixinha De surpresa E a pessoa Traz essa Essa história E a gente Vai desvendando A pessoa Vai conseguindo E voltando E entender Onde aquilo começou Nesse caso aí Que você está perguntando Cada caso É um caso Tem pessoas Que param Numa reflexão Até existencial Por exemplo Nos primeiros sintomas Da doença Outras vão parar Quando a doença Está mais instalada Outras vão parar Quando já está Um caso grave Que não dá Para retornar Sabe? Outras nunca Vão aceitar Que adoeceram Que tiveram câncer Que tiveram Uma doença degenerativa Ou que tiveram Até mesmo Um filho Que nasceu Com problema Então Isso é muito De pessoa Para pessoa Quanto mais A pessoa Fizer um trabalho De autoconhecimento De auto-observação No início Da doença Por exemplo Uma doença grave Quanto mais cedo Ela fizer Mais ela tem Condição De entender A situação De entrar Numa aceitação E ajudar A Ajudar A doença A ser dizimada Mudar o padrão De pensamento Mudar A emoção O sentimento Que tem dentro de si Mudar O comportamento Quantas pessoas Têm uma vida Superficial Sedentária E com traços Arrogantes Traços De superioridade E aí Tem um infarto Tem um problema Cardíaco Ficam de cama Levam um susto E mesmo assim Não escutam O que o coração Está querendo dizer Não conseguem Enxergar Que O coração Está cansado De ser endurecido De ser Frio E aí Não despertam Aí vão fazer Um segundo Um terceiro Infarto E não saem Daquele padrão De funcionamento Nem o coração Mostrando Nem a cabeça Mostrando Por exemplo Com o aneurisma As pessoas Não despertam Então Quando é que vai Depende da pessoa Se ela está aberta A escutar Essa dor Se ela está aberta A entrar Nesse estado De reflexão Que a dor Proporciona O estado Da gripe É algo parecido Com isso Você gripa Tenha febre O que o seu corpo Pede Seu corpo Pede Para você Parar Desacelerar Descansar Mas para que Para que você Comece a ouvir A voz do coração A voz do interior Para que você Comece a ouvir A voz do seu espírito E aí Nessa Nessa Comunhão Você ouvir O que que você tem Se você tem se afastado Do seu caminho existencial Da sua harmonização Se você tem se afastado Dos seus princípios Internos Seus valores nobres Valores do espírito Mas a gente não para Para fazer isso Porque a gente tem Uma educação De que O importante É o conhecimento Que está externo O importante É o remédio Que vai te curar É alguém Que vai te tratar É algo Que está aqui fora Que vai trazer A salvação Para você Nunca pensa Que é de dentro Para fora Não consegue ouvir A nossa cultura Não é assim A cultura oriental Ela é introspectiva Ela atende Mais A essa introspecção Talvez não Hoje Nos grandes centros Mas ainda É mais Introspectiva Até mesmo As lutas marciais Do oriente É sempre trabalhando A energia interior O chi Energia interior Que vem E a partir desse movimento Eu alcanço Eu conquisto Algo que está aqui fora Ou eu me defendo Então O ocidente Ele está No materialismo Na superficialidade A gente não aprende A se ouvir E entrar em contato Com essa homeostase interior Esse equilíbrio interior Com a nossa essência A vó da nossa essência A nossa parte sábia A psicologia transpessoal E também Outras linhas Da psicologia Ajudam o ser humano Como também A meditação As técnicas De meditação Elas são maravilhosas São muito úteis E todo trabalho Que leva o ser humano A esse movimento interior O verdadeiro sentido Da vida A partir do momento Que você se escuta Ele é benéfico Ele vai te levar Para uma autocura Silvana Quando você fala Sobre isso Da meditação Eu sempre me lembro Que Jesus Que era É o Deus planetário Ele que criou Esse planeta Junto com Deus Esteve aqui Jesus Orava Saia Para orar Todos os dias Ele se colocava Num local distante Se afastava Os discípulos Para orar A meditação A oração Caso aqui Através da rádio Rio de Janeiro Estamos falando Um grande número De espíritas E simpatizantes A oração É extremamente importante Nesta meditação Agora Estar bem O imediatismo Que nós vivemos Atualmente Nos afasta Desses conselhos Que você está dando Que são fundamentais Para o nosso Bem viver Sim O que que é A ansiedade O imediatismo Ele leva a gente Para uma ansiedade Para querer as coisas Tudo rápidas Imediatas Resolvidas na hora E a gente esquece De ouvir aqui dentro Para sentir Que isso aqui Ainda não está Na hora de acontecer Isso aqui Esse aqui Outro Vai acontecer Só que mais tarde E nem tudo É no nosso tempo Mas a gente Tende A forçar Uma barra Então Um dos problemas Mais complexos Que a gente tem Em maior quantidade Hoje É o transtorno A ansiedade Que é a pessoa Viver num mundo Acelerado E deixar a vida Essa vida acelerada A levar a gente De forma hipnótica Como efeito De manada Porque está assim Essa massa de manobra Ela está assim Principalmente Por causa dos meios De comunicação Que é Nessa cultura Acelerada Tecnológica Superficial De que pode tudo Tem que experimentar O novo O diferente Sem considerar O espaço do outro É isso que falta São esses valores De respeito E aí Ou Então eu tenho Ou o transtorno Da ansiedade Que é essa aceleração É essa ânsia Ânsia Anseia 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 E não se escuta Não se sente Para perceber O tempo De cada coisa Ou então A tendência De viver no passado De viver na perda Na perda de algo Na falta de aceitação De algo Ou seja Vive no desânimo Na depressão Porque está preso Ao passado Então como é difícil Para a gente hoje Viver no presente Estamos conversando Aqui com a Doutora Silvana Duranze Psicóloga Silvana Duranze E abordando o tema Autoconhecimento Através dos sintomas E das doenças Eu esqueci de dizer No início Mas você pode participar Através do 3386 1400 Eu esqueci de dizer Mas estamos aqui Com muitas participações Pelo WhatsApp Com muitas participações Pelo Facebook Agradeço a todos Você pode enviar A sua mensagem Esse programa É ao vivo Às sextas-feiras Mas tem reprise No sábado Às 10 da noite Domingo Às 15 da tarde Terça-feira E sexta-feira Tem reprise Na madrugada Uma da manhã Você faz esse programa Junto com a Rádio Rio de Janeiro Ouvindo você Precisa Da sua participação Por favor Eu quero mandar Um abração Um beijo Para a minha querida Maristela Que eu vi aqui No WhatsApp Que está nos ouvindo Beijo Maristela E no segundo bloco Iremos ler Algumas perguntas Que já chegaram Voltamos Já já Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo você Este programa É um oferecimento Dos mantenedores Do clube da fraternidade Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Você tem mais liberdade Você tem mais liberdade Para escolher o seu futuro De acordo com a sua vocação Quem conhece o novo Ensino médio Aprova Já é assim Com 72% dos brasileiros Segundo pesquisa do Ibope Acesse MEC.gov.br E saiba mais Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Ninguém tem o direito De decidir pela vida do outro O nascimento de uma criança É a alegria De muitas outras vidas Desde que essa criança cresça Aprenda Sonhe Tanto quanto você já cresceu Aprendeu E sonhou Campanha pela vida Contra o aborto Compromisso da Rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade Com você Toda quarta-feira Às duas da tarde Acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento Levada ao ar Pela instituição espírita Que presta um serviço de hóspede E atua em parceria Com o Instituto Nacional do Câncer Inca É destinada A hospedagem E amparo de pacientes oncológicos Em cuidados paliativos Sem possibilidade de cura física A apresentação De Eduardo Soutini O Grupo Espírita Teatral Arte com Jesus Apresenta E foi assim que aconteceu Peça teatral Que nos leva a reflexão Para os verdadeiros valores da vida Verônica Viúva Com uma filha Precisa lutar Contra as adversidades Que até então Não conhecia Este drama Envolve sentimentos Diversificados Com um final surpreendente A apresentação Dia 22 de julho Sábado Às 19 horas Congregação Espírita Francisco de Paula Rua Conselheiro Zenha 31 Tijuca Ingressos à venda No local Informações 22840395 E foi assim que aconteceu Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso ligue 0 operadora 21 33861422 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Bem amigos, aqui é Célio Berron Estou organizando um passeio para São Lourenço No próximo mês de agosto Nos dias 11, 12 e 13 Iremos participar da tradicional festa Agostina Junina Dentre outras atrações que aquela cidade nos oferece Não perca esse passeio maravilhoso Ficaremos hospedados no Alzira Parque Hotel Reserve sua viagem conosco Ligue já para 24815751 Tratar com um geni Não perca este belo passeio Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Cristiano Moreira Você está ouvindo o programa Ouvindo Você Que trata desses temas Que envolvem O sentimento A dificuldade de relacionamento também Dificuldade emocional Apresentado Semanalmente Pelo nosso querido amigo Valdenir Cruz Que hoje Teve um compromisso particular Inadiável E eu, Cristiano Moreira Estou aqui com a nossa Silvana Durans Ela é psicóloga Como vocês já sabem E vamos a primeira pergunta Que chegou aqui pelo WhatsApp Silvana Olha o que que diz A Maria Delira Lá de Bangu Ela diz o seguinte Tem uma sobrinha Que tem síndrome de pânico Não sai de casa Há oito anos Parou o tratamento E manipula Toda a família Como lidar com isso? E eu aproveito essa carona Da A Maria Delira Lá de Bangu Porque ela está falando De uma síndrome de pânico Na sobrinha dela Nós Que estamos De fora da doença Quando nós Nos deparamos Com uma situação dessa Síndrome de pânico Em alguém querido nosso Nós também aprendemos Com a doença do outro? Sim A doença Seja ela Moderada Ou grave Ela afeta Todos os que estão à volta E como a gente sabe Que nada é à toa Sempre é um desafio Também Para os cuidadores Para os parentes E às vezes Situações árduas De convalescência Os cuidadores De mal de Alzheimer De Parkinson De paralisia cerebrais Até mesmo Autismo Esses casos Mais graves São casos De Muitas das vezes Provas Muitas das vezes São missões E com certeza Sempre vai ajudar A gente a desenvolver algo No caso dessa moça Ela está com Síndrome de pânico Há oito anos O que Ela procurou Algum tratamento? Não Não, né? Não, já esteve em tratamento Estou resgatando aqui A mensagem dela Mas a paciente Abandonou o tratamento Pois é No caso dessa moça Ela precisa entrar Com três tipos de trabalho O psiquiátrico Que a droga Ela tem uma função De ajudar a pessoa A conviver A ajudar a pessoa A voltar a ter uma vida Razoavelmente de qualidade De acalmar De Vai ter aí A medicação Para Ansiedade Para o excesso De medo Então ela vai conseguir Regularizar um pouco E entra aí O trabalho psicológico E justamente Que é o que a gente Está falando aqui De autoconhecimento E pode Porque pode ser Uma situação dessa Pode ter sido criada Na vida atual Pode ter sido Um processo Que se iniciou Por exemplo No momento Até mesmo Nascimento Um trauma De nascimento Que desenvolve Que eclode Na vida adulta Ou até mesmo Uma série De coisas juntas Um trauma De vida passada Em que Sofreu algum tipo De acidente Teve algum Um processo De morte Inesperada Foi pega De surpresa Perdeu controle Então pode ser Pode ser Várias causas E uma causa Com um montante De carga Grande Que ela hoje Que o inconsciente Hoje traz Que ela não consegue lidar Agora Abandonar Ela não vai estar Ajudando em nada Ela tem que procurar Aí o terceiro trabalho O terceiro tratamento É o tratamento espiritual Se ela for Se ela tiver Alguma inclinação Religiosa Que ela procure Um suporte espiritual Na religião dela No caso De ser espírita Passar por correntes Por Por passos Porque a gente Sabe que Quanto mais negativo É a emoção Mais o campo Energético Fica fragilizado E como todos nós Temos desafetos Do passado Do presente Isso aí Agrava Acentua Todo esse estado Que ela se encontra Uma reunião De desobsessão Também seria Aí a casa Vai avaliar A necessidade disso Geralmente A gente não está sozinho Então está respondido Aqui a Maria Lá de Bangu Temos uma participação Aqui pelo facebook Da Denise Lima Ela diz o seguinte Podemos assumir Que as dores São luzes Sinalizadoras Para mudar O padrão mental Como lidar Com pessoas Que não Entendem Desta forma É a Denise Lima A gente precisa Na medida do possível Ir mostrando E lançando Essas questões E conversando E explicando Que a gente Não é só Não é só corpo Não é só cabeça Que a emoção Ela afeta E desorganiza Nossas células Como também Através do pensamento Da força de vontade Da intenção A gente também Promove a autocura A gente promove A saúde das células Existe um pesquisador Existe um pesquisador japonês Que se chama Masaru Emoto Vocês podem procurar No youtube Que tem vários vídeos dele A pesquisa dele É muito interessante Ele colocou Um copo d'água Exposto a um som A uma A um som A uma música clássica Ou ao som De um muito obrigado E congelou Essa água E tirou foto Da molécula Da água E cada molécula Assumiu Uma forma geométrica Perfeita Bonita Harmônica Ele colocou O som do heavy metal Nada contra Heavy metal Colocou o som Do heavy metal Também exposto Colocando a água Na frente Para a água Pegar essa vibração Do heavy metal Colocou A água Também exposta A uma ameaça De morte Ao som Da palavra ódio E a água Formou Quando congelada E tirada A foto Da molécula Dela A água Assumiu Uma forma Da molécula Desordenada Não tinha Nenhuma forma Geométrica Pelo contrário É como se fosse Um borrão Então o som Emite uma vibração Que interfere No campo No campo quântico Interfere Nas moléculas De todo e qualquer Objeto Que exista Vai interferir Nessa mesa Nesse computador E inclusive No nosso organismo Então Essa palavra Essa música Esse som De amor Ou de ódio Que foi exposto Pelo alto-falante É como se fossem vozes E essa experiência Mostra como Nosso pensamento Tem o poder De modificar O nosso padrão Energético Modificar Nossa aura Modificar Nossas células Porque a gente Sabe que emoção É energia Pensamento É energia Se propaga No ar E principalmente No nosso corpo Porque a água Ela é catalisadora Ela é condutora De energia E o nosso corpo É feito De 70% De água Então imagina O que a gente Faz No nosso organismo Esse poder De autocura Ou De autodepreciação De autodestruição Olha, eu aconselho A você, ouvinte Que nos está Nos vendo aqui Pelo Facebook Que você volte Assistir esse programa Porque o que a doutora Silvana acabou De falar É Extremamente Importante Para o nosso Entendimento Sobre as doenças Sobre a nossa Forma de agir Eu fiquei bem Impressionado Com esse relato Que a senhora Deu agora Das moléculas Da água Já imaginava Isso de alguma Forma Porém Deixa eu citar Aqui Volte lá Para assistir Esse programa De novo E prestar Muita atenção Nas respostas E nas informações Que a doutora Silvana está Nos trazendo Quem está Te mandando Um abraço Silvana É a Maristela Lá de Nilópolis Tá bom E chegou Aqui uma pergunta A Maria Regina De Bras de Pina Uma pergunta E uma informação Meu marido Tem um tumor Na bexiga Toma remédios Com horários Marcados Foi fazer Uma visita Ao seu pai E não retornou Perdendo Os horários E não tomando Os remédios Numa atitude Impulsiva Juntei as roupas Dele E levei Para a casa Da sua tia Agora Com a cabeça Mais fria Percebo Que tive Uma atitude A qual está Me deixando Com remorso Pois este é Um momento Em que ele Precisa de mim O que devo fazer Perdi desculpas A Maria Regina De Bras de Pina Então Maria Regina Isso aí entra No que a gente Estava falando Quem cuida De um doente Precisa também De ajuda Precisa também Às vezes Até de um descanso E aí A impressão Que você me passa É que você está Numa sobrecarga E você tenta Dar o melhor Para ele Só que Quando ele esquece De tomar o remédio E até perde Você entra Numa impotência E até Numa sensação De indignação Eu acho Que o que você Deve fazer Para ele Eu aconselho Que você Possa Chamar ele Para conversar E falar O que você está Sentindo Como está sendo Pesado Para você também Parar um pouco A sua vida Para cuidar dele E quando você Espera que ele Se valorize Se cuide Talvez isso não Aconteça Como você espera Então é interessante Você falar Para ele As suas expectativas Para você Se sentir melhor Não que ele Vá necessariamente Mudar Mas você Vai colocando Isso para fora E através Do diálogo Vocês vão ter Mais chances De se entender Se você Sente Dentro de você Que você deve Pedir desculpa Faça isso Porque com certeza Esse pedido De desculpa Vai servir Para harmonizar Esse relacionamento Agora o que não dá É para você Ficar É Inchando Inchando Entalando as coisas Guardando as coisas Inchando Inchando E ter atitudes Impulsivas Assim Desse jeito Acho que você deve Quando acontece Tudo que acontecer Você deve Colocar para ele Para ele também Se colocar um pouco No seu lugar E ver o quanto É difícil Está aí Ouviu Maria Regina Espero que com certeza Ajudou bastante Esse conselho Agora temos Uma pergunta Aqui do facebook Da Vera Isaura Aguiar Ela pergunta Que tipo De padrão Mental Devemos Nutrir Para amenizar Esses sintomas Só no tratamento Com o profissional Pergunta ela A Vera Isaura Não Vera Comumente Diariamente A gente precisa ter Entrar num processo De auto-observação Tremenda Diariamente Santo Agostinho Diz que O autoconhecimento É a chave Para muitas coisas E se você For procurar E ler Nas obras De Jonas de Angelis Hermann Cedifor Todas elas Vão aconselhar Esse processo De resgate Interno De autoconhecimento De autocompreensão Para chegar Até O auto-perdão Então Diariamente O que a gente Pode fazer É sempre Prestar atenção Nos nossos pensamentos Sempre prestar atenção Nas nossas emoções Procurar Entender elas Procurar Perceber Como aquele pensamento Se não é muito legal Como ele começou Por qual motivo E Sabendo a causa A gente tem chances De encontrar Respostas Também Dentro da gente Despertou Uma sensação De impotência De arrogância De desvalor De inferioridade De fracasso De desânimo Procura olhar Para dentro De si mesmo Para sentir Para escutar Para ver Aí cada um Vai fazer Dentro do seu processo Dentro da sua abertura O que está O que está se passando Dentro de si Para aquilo Está vindo à tona Então É Esses conflitos Interiores Eles vão se materializar Na doença Se a gente Começa a cessar Eles Esses conflitos Antes daquilo Crescer A gente tem o poder E a responsabilidade De ir disseminando De ir desfazendo Esses conflitos Internos E essa autoescuta É uma das melhores Formas Agora Quando chega Num ponto Em que você Se conhece Totalmente Mas não consegue Mudar É interessante Buscar realmente A ajuda De um profissional Aqui do facebook A Edil Ribeiro Bruno Ela pergunta Uma pessoa Que se preocupa Muito É também Psicosomática A Edil Aí já é uma parte Mais do mental Psicosomática É quando está Mais no corpo Os sinais No corpo Uma doença Mesmo Aí Esse excesso De preocupação Isso também vai causar Por exemplo Pode causar Um confusão mental Um peso na cabeça Insônia Então Excesso de pensamento Esse excesso De pensamento Está ajudando você A resolver alguma coisa Começa a botar As coisas no papel As coisas Que te preocupam E que dependem De você Começa a fazer Uma planilha Uma programação Começa a botar No papel O que não depende De você Está na hora De você entregar Né Porque Me preocupar Por exemplo Com o problema Dos outros Ou com aquilo Que eu não posso Resolver na hora Tem que desafogar A cabeça E escrevendo Planejando Você também Tira aquilo Da cabeça E E aquilo E aquele calendário Aquela programação Aquela agenda Fica lá Aí você Olha a agenda No dia E vai realizando Vai realizando O excesso De preocupação Só vai conturbar Quanto mais vazia A nossa cabeça Mais capacidade A gente tem De captar As intuições De captar A voz Do espírito E de trazer O refrigério Para a nossa alma O Gerson Da Barra da Tijuca Pergunta É possível Adquirir O autoconhecimento Sem contar Com o auxílio De um profissional Da área de psicologia Claro que sim Como eu falei Antes Existem técnicas Né De introspecção Tem a meditação E tudo Só depende Da vontade Do ser humano De se conhecer Tem outros tipos De técnicas De outras escolas Né Que podem facilitar Cria yoga Né O sistema Da Ayurveda Também É um sistema De autoconhecimento E por aí vai A logosofia Tem outras escolas Que vão ajudar O ser humano A se encontrar Né Leituras Mas todas elas Vão necessitar Da auto-observação Essas perguntas Estão vindo Pelo telefone Através da Sheila E ela Tem a participação Aqui do Enéas De Bras de Pina Olha só a pergunta dele Sou deficiente visual Devido a um glaucoma Faço tratamento Com o oftalmologista Gostaria de saber Se posso reverter Esta situação Com tratamento psicológico Também Tenho esperança De voltar a enxergar Enéas De Bras de Pina Enéas Olha só Cada caso É um caso Eu não sei De responder Isso aí Porque depende De vários fatores O primeiro É o merecimento Eu até Você pode até Vamos dizer Que existe Uma carga Energética Aí Nessa parte Nesse cinturão Ocular Uma suposição Tá Vamos dizer Que seja Tristeza Uma tristeza Que você carrega Aí na alma Não sei Mesmo que a gente retire Essa carga Energética De tristeza Pode ser Que a lesão Continue Então Nem sempre Depende Só Do tratamento Nem sempre Depende Só da pessoa Mas Eu acho Que todo mundo Precisa tentar Porque Com certeza No fim das contas Existe Uma mensagem Existe um porquê Existe Uma contribuição Um aprendizado Por trás De cada caso Então Eu não tenho Como te falar Que isso vai ficar bom Mas A tentativa Da autocura Todos devem fazer Sim Então Temos aqui Agora uma participação Pelo WhatsApp Deixa eu ver O nome É Aline De Irajá Ela pergunta Ela diz Boa tarde Amigos E irmãos De jornada Agradeço a Deus Por ter vocês Em minha existência O tema De estudo De hoje Está muito Edificante Estou aprendendo Muito com vocês Explorando A explanação Do tema Está muito Elucidativo Paz e bem Aline Eu achei que era uma pergunta Mas muito obrigado Pela sua participação Tá bom Deixa eu ver Uma outra aqui Adriana De Piratininga Estou passando Por este momento Agora Mais uma Parada Obrigatória Obrigatória Estava realmente Com muitas Atividades E veio um problema De saúde Para eu colocar O pé no freio E agora Realmente estou Refletindo sobre Tudo isso E quando Comecei a descobrir A Rádio Rio de Janeiro Em 73 Estava realmente Passando por Problemas sérios E sempre tive O suporte Dessa emissora Maravilhosa Fique com Deus Adriana Você Ela é de Piratininga Ela estava dizendo Exatamente o que a senhora Está afirmando aqui Esse estudo Dos motivos Das causas Fez com que ela Através da Rádio Rio de Janeiro Dos programas Pudesse Superar as dificuldades Pudesse começar A se observar Começar A fazer esses links Do que ela escuta Com o que ela vivencia E aí tirar conclusões Para mudar O que não está legal Na vida dela Muito bem Adriana Agora vamos Para o Facebook Márcio Tavares Às vezes Estamos inseridos Em situações Que acho muito Difícil Cuidar Da nossa saúde Acho que Alguns sacrifícios São necessários Mesmo que Põe a nossa saúde Em risco Em prol De outra pessoa É a afirmação Do Márcio Tavares Ele está certo? Mesmo que coloque É Deixa eu ler de novo Às vezes Estamos inseridos Em situações Que acho muito difícil Cuidar da saúde A situação Deve ser trabalho Correria E acha difícil Cuidar da saúde Acho que Alguns sacrifícios São necessários Mesmo que Mesmo que possa Mesmo que ponha Nossa saúde Em risco Em prol De outra pessoa Se a sua saúde Estiver em risco Como é que você Vai continuar Cuidando de alguém Provendo alguém Então Amai-vos A Deus Aos outros Como a si mesmo Então Depois de Deus Vem você Porque sem você Como é que você vai Colaborar Cuidar Prover Aquele que depende De você Então E ele falou aqui No início O que nós conversamos No início do programa Márcio Nós temos sim Que parar Sair dessa correria E no silêncio Do nosso quarto Refletir Sobre a nossa vida Sobre o que estamos fazendo A correria Como a doutora Silvana Já disse É a mídia Que faz É a televisão Que nos empurra Os programas Jornalísticos Nós temos que Ficar ligados Com tudo isso Sim Por favor Não estou dizendo Nada contra Mas se não Tirarmos um momento Para refletir Sobre a nossa vida O que está acontecendo De que forma Nós estamos sendo impactados Causa dificuldade Não só na nossa vida Mas também Dos nossos familiares Dos nossos amigos Imagina Num trabalho Que tem várias pessoas Doutora Temos aqui A participação Da Fátima de Olaria Ô Márcio Um abraço Para você Tá bom Fátima de Olaria Ela diz assim Boa tarde Doenças genéticas São provenientes De vidas passadas E ela pergunta Se a senhora Conhece algum vídeo No Youtube Sobre doenças genéticas Fátima Olha Aquilo que o espírito Precisa trazer Como forma de aprendizado De recuperação De missão De provação Então O que a gente tem percebido É que as doenças genéticas Têm um componente Grande sim De problemas Em vida passada E muitas das doenças genéticas Ele está lá Quietinho Guardado E algo Alguma situação Da vida atual Deflagra Esse problema A gente não pode dizer Que é tudo só do passado Ou só do presente Ele está numa missão Particular Ele teve uma urgência Particular Nada assim Preocupante Ele está Está bem Mas ele não pode vir Hoje ao programa Então eu estou junto Com a doutora Silvana Duranes Nós apresentamos aqui O programa E você precisa Nos ajudar A compartilhar Este programa de hoje Eu aprendi muito Aqui Ouvindo as respostas Da doutora Silvana Duranes E você que quer Entender um pouco mais Sobre o tema Palestra No dia 5 de agosto Com a doutora Silvana Duranes O tema da palestra É superando a depressão Com autoconsciência Repetindo Superando a depressão Com autoconsciência Cristiano Como é que eu vou saber Onde é? Eu vou dizer Telefone Anote aí Telefone Para maiores informações 99670 6429 99670 6429 Informações adicionais Você liga para esse número Que a doutora Vai te orientar Onde é a palestra Tá bom? Ficamos por aqui Eu quero Fazer um adendo aqui Quero dar os parabéns A Cristiano Moreira Hoje é aniversário dele Muito obrigado Muita paz Saúde Muita prosperidade Obrigado Muito bom fazer O programa contigo Muito obrigado Ouvintes Obrigado pela participação Olha o Whatsapp Tá aqui Piscando Luzinha Verde O Facebook também Até o próximo Ouvindo Você Parabéns 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 Pra você A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Programa Ouvindo Você Rádio Rio de Janeiro No Rio Homens 55 Centrais Defendem a contribuição Sindical opcional Decidida em Assembleias Lontão Rio Notícias